Olá meus amigos bem-vindo a Almas Adventures e neste momento encontremos Tower Bridge aqui na cidade de Londres que esta ponta estamos agora aqui a passar não perco este e mais vídeos aqui neste canal é bonito não é? Querem mais aventuras? já sabem Almas Adventures é um Ritames os seus Creepers da Uber bonito não é? Mais uma vez estamos aqui na torre de Londres ao meio daquele lado estamos ali que está medieval e vamos passar a ponte pela terceira vez não é? Se calhar é a 2ª vez vá nós já estamos a ficar batidos nisto olha só para o enchente de sol está aqui então virei para aqui para aqui para aqui para aqui para aqui para a torre não é? Tem ali as gárgulas ali estão a ver? e o símbolo lá em cima isto não é para entrar para dentro temos de pagar um bilhete extra e conseguimos ir este caminho aqui vai para baixo mas vai consigo fora da ponte para ir nos pormenores para ir nos pormenores 1994 quando a ponte foi aberta vai dizer a City of London Tower Bridge a Ponte Torre a Ponte Torre vai ver tem a torre isto é que é a Ponte Torre aqui esta parte parece-se muito lá com a ponte que temos lá em Portugal também comente a do Admir e também tem à semelhança também carro revitos aqui tem aqui o icónico de autocarro de 2 andares e tem aqui o turístico London Tours com o cualquier caso que a da ponte está aqui em Portugal no seu nome no mesmo que o turístico no seu estresse é só para a altura do animal é bem alto não é? quase parece-se um castelo o sapato ouro que ele tem o único que as vezes aqui deste lado está a dizer entra e vê mais e íamos depois ver aquele barco ali e vamos depois ver aquele barco ali então vamos ver o meu barco ali vamos ver se eu posso ver isso Vamos ver depois o barco lá dentro. E agora vamos continuar a andar. Todos ali a subirem, vamos ver. Temos que dar a volta para este lado. Isto é uma cola para pagá-los. Claro, claro, onde vai? Claro. Olha só para a gente ir o quê? Era eu. Os barcos turísticos. Também há aqui o Uber no Rio. A parte de baixo tem o ponto. Dá para descer ali em baixo. Está fechado. Isto já é domingo. Está assim muito, muito pessoal. Vejam depois o vídeo aqui do GoFest. Está aqui o vídeo aqui. Está aí o link na descrição. A ponto de vantagem também temos o vídeo. Podem também ver aqui no canal. Está aí o link na descrição. Vamos para aqui para este lado. Agora temos aqui os preços. Adulto, 12,5 pounds. Criança, 6,20. Temos aqui vários. Temos aqui a ver o que é que tem uma parte de vídeo. Dá para ver por baixo. Os doutores da época. A descrição do que é que é as coisas. Vamos ali ver. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Para a frente aqui é a caminha. Como dizia o outro. Não, 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 não. Vamos continuar. Para não ir porque é. Aí é ponte. Mas ao bato de ruído está sempre movimentado. Uma corzinha azul, vamos ver. Aqui já é um momento de confusão. O pessoal ainda não é a Europa, o que eu ouvi falar é ver o pessoal todas as línguas. O barco a vira, mas caras todas nas sensibilidades. Depois arranha céus lá em cima. Vamos passar agora aqui. O barco vai dar a volta para o pessoal ver tudo. Para verem bem aqui a torre. Estou a ver o pessoal ali na margem, olha para aquilo. Só o gentileto, porra do pessoal está aí para ver. Olha uma garota ali, vai se apanhar alguma coisa. Terranho no barco, é meio do barco. Estão a ver ali o barco no vidro? Está a dar a volta. E vê outro barco, a gente já vê outro atrás. É para aquilo, até fazem fila os barcos aqui. O que é que eles estão a ver? Estão a ver aqui as torres aqui em cima. Vejam bem. Ali tem alguma coisa ali, a bandeira de Inglaterra. Muita bandeira. Vai aproximar aqui mais para vocês verem os pormenores. Aqui mais um autocarro, motor de Londres. Estão a ver as caras das pessoas, todas as nacionalidades. Mas muito pessoal asiático, especialmente da Índia. Também foi os conquistados, a ver até os turbantes. Muito pessoal da Índia. E o mais feito do arado lá em cima na torre. Terra dos oportunidades. Como dizia. Pessoal assim de galo, pessoal todo do arado. Os pombos. E pronto. E estamos a chegar ao fim da Tower Bridge. Espero que tenham gostado. Vejam outros filmes que também temos aqui por Londres. São vários, uma dezena deles. Mais de uma dezena. Muitos museus, parques. A ponto de levantar também, não se esqueçam disso. Mercados, mercados importáveis. Comentámos muitas comidas. E um obrigado, um beijo a todos. E um para o próximo episódio por nós também não. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Tchau. 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 Tchau.